Olá pessoal, eu sou o Iklechak, sejam bem-vindos ao meu Meta Espaço, espero que curtam o vídeo de hoje, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho e estejam aqui para o próximo vídeo. Vamos lá, eu queria muito jogar esse aqui hoje, porém jogaram na minha conta e não está onde eu parei, eu vou jogar novamente até aquele ponto, depois nós continuamos. Então, pensando nisso, quero fazer algo novo, algo que eu ainda não fiz nesse canal, é isso aqui, vamos lá, vamos ver se agora dá certo. Ah, deu certo. Olhem gente, esse aqui é o meu computador. Sim, o Oculus Quest conecta-se ao seu computador. Esse, tá vendo? Esse é o meu computador. Então, pensando, eu pensei, eu tenho uns joguinhos legais aqui, mas eu quero jogar algo clássico do canal, um jogo interessante, diferente, novo, na verdade não é novo nada, é velho pra caramba. Esse aqui, ó. Vamos lá. Funciona. Ah, deu certo. É, gente. Vou até sentar para me jogar, né? Yu-Gi-Oh! Duel Links. Olha que computador gigante. Esse é o telão, hein? Yu-Gi-Oh! Duel Links. Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos lá, agora é Yu-Gi-Oh! Duel Links no meu mega computador. Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vai contar o Capiurra até quando? Yu-Gi-Oh! Duel Links. Sem gemas. Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esse aqui é para o próximo. Yu-Gi-Oh! Duel Links. Yu-Gi-Oh! Duel Links. Yu-Gi-Oh! Duel Links. Próximo. Karta super rara. Próximo. Yu-Gi-Oh! Joga Yu-Gi-Oh! No Via. Yu-Gi-Oh! No Via. Sai daí. Tô vendo alguma coisa interessante ali, ó. Minha sorte do dia Não interessa Tá bom, chega Não quero saber não O que é que eu tenho? Pegar tudo Quero pegar tudo sim Tem que 300 gemas Vamos Comprar umas cartas Adoro comprar cartas É muito legal abrir cartas Não, você não Você não Pretinha Essas são as cartas que podem cair Seis paquetes Comprar Muito bom Muito bom É nada Muito bom Opa Um, dois, três, quatro, cinco Alguém lembra o nome desse bichinho? Estranho Cripto Inútil Cavaleiro da galáxia Inútil Ah não Não queria espantar no bichinho Isso que parece interessante Energia XY Parece que ele dá mais força Eu acho que o X Fênix Inútil Caribe 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 É o nome daquele chão Inútil 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 Olá Caribe Eu queria ver o Caribe Eu queria ver o Caribe O voador Inútil 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 Opa Inútil Já tem Já tem Credo Deve ser difícil demais Fazer esse Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E é normal Putz grila Bom Acabou minhas cartas Agora vamos para uma batalha real Vamos para a Caiba Cor Vamos lá Vou ganhar umas partidas Vou ganhar Vou ser o Rex Vocês vão ver a melhor partida com dinossauros Dinossauro Se eu ganhar eu sou Se ele ganhar ele sou Here comes my best shot You want to be stomped or stamped You want to be stomped or stamped My duel and dinos will tear you to shreds This is my fight and my fight alone Duel Here I come Comecei Oh yeah I summon a monster in attack position I summon a monster in attack position Tento muito o que fazer não I end my turn I end my turn Alright, let's do this Alright, let's do this I draw I draw From my hand From my hand I activate a spell And I give a carta de armadilha Anda, faça alguma coisa I set a card face down I set a card face down Come forth I summon a monster in attack position I end my turn It's my turn You're going to repent I draw a card Opa Opa From my hand I activate a spell Quick play Tchau I set a card From my hand From my hand I activate a spell I end my turn 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 Oh yeah I summon a monster in attack position Let's have ourselves a battle My monster's gonna stomp ya I attack with my monster I knew you'd do that My monster's effect activates I end my turn All right Let's do it My turn I drop From my hand I activate a spell I end my turn From my hand I activate a spell I activate a spell Não é magia continua COMPLE Dscreen Não 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 Ah, ele que ganhou Não 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 Magia, blá 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 He he, eu sabia que você ia tentar isso Minha carta de face down activa Minha caixa activa Ele tá resistindo bem Eu setei uma carta Eu setei um monstro Eu endo meu turno É minha turno Eu desenho uma carta Eu setei uma carta Veja minha carta de face down Eu ativo um anjo Oh sim Eu summon um monstro em posição de ataque Olha só o que eu vou fazer Aqui Aqui Esse bonitinho Esse 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 Aqui Eu venho Eu excedo um monstro Tem uma invocação XY XYZ O número 70 Essa carta é Destrutiva Vou ativar o efeito dela Meu efeito de monstro Seleciono essa E destruo E destruo Agora Eu vou ganhar Agora Vou ganhar Battle! You're in for a licking I attack your life points directly I know I can still win Não pode não Any final words Meu monstro Ataca your life points directly Sim! Agora minha prazinha de pico Agora minha prazinha de pico Você não me venceria nem em um milhão de anos Mas dá um negócio, ele esperou até a morte Vamos pro próximo Lá 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 lála Lá 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 Subi Ni E level 4 Fiquei inútil, só gosto das gelas, o resto é tudo inútil, inútil, próximo, toca pior, vamos mais um duelo, eu ainda não mostrei a magnitude do meu baralho para vocês, não deu tempo de eu mostrar a magnitude do meu baralho para vocês. Opa, vamos botar para caiba, vamos botar para cima, para baixo, levanta baixo, curva ele se eu quiser, igual está gravado, vamos botar para batalha, vamos botar para batalha, minhas duelas e dinos vão te te derrubar, There can only be one winner, and you're looking at him, let's go, Duel! Here I go, it's my turn, I set a card face down, here I come, I summon a monster in attack position, my monster's effect activates, From my hand, I activate a quick play spell, let's do this, I special summon a monster, Here I go, it's my turn, I summon a monster, Here I go, it's my turn, I summon a monster, Here I go, I summon a monster in attack position, Ele fez a invocação XY, né? Fez eu. Ele começou. Você não está preparado para isso. Eu vou summonar um monstro. Vai sim, summonar um monstro. Vamos lá, invocação XY. Também, eu quero invocação XY. Você não está preparado para isso. XY summonar um monstro. XY summonar um monstro. Agora, eu vou usar o efeito dele. My monstro's effect activates. My monstro's effect activates. I activate enemy controller. Enter the code. Left, right, A, B. Que safado. Ele me destruiu. Ele virou o jogo. O safado virou o jogo. Eu vou jogar isso. Eu vou jogar um monstro em posição de ataque. Nós agora vamos batalhar. Não blink. Meu monstro ataca. Não blink. Meu monstro ataca seus pontos de vida diretamente. I'm sinking like a tar pit. I've completed another flawless turn. This duel's looking dicey. It's my turn. Safado. Eu pego. Safado! Safado virou o jogo! Safado virou o jogo! Meu efeito de monstros se activam! Mas eu vou revidar! Confio nas minhas cartas! Aqui eu vou! Eu summon um monstros em posição de ataque! Eu confio nas minhas cartas que eu vou revidar! Vocês não acreditam? Pois podem acreditar! Eu vou ativar um espelho! Precisa! Eu summon um monstro especial! Vou revidar! Agora vai ser esse aqui, gente! Esse! Pronto! Você está pronto! Eu vou ser um monstro especial! 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 This can't be happening! My turn's over. It's my turn. I draw. Let's do this. I summon a monster in attack position. Let's do this. Let's do this. You're going to hit a X-X, right? But my monster is very strong. I'll play this. I Xyz summon a monster. I'm sure. I'm sure you're going to hit a X-X. What are you thinking? I lost it! My monster's effect activates. I lost it! We'll now battle. You're finished. I attacked with a monster. I lost my own monster. I lost it. I'm sick and tired of being a loser. I'll get you next time. Amateur. Get out of my sight. Metido... Metido. I'll give you a little... Metido! 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 Vamos lá. Ok, vamos lá. não é, não vai dar o que eu queria fazer não deu, senão vamos voltar para as minhas mãos ah, vamos pegar os controles agora é aquele outro controlete, teclado no motor eu ganhei uma e perdi uma vamos para o melhor de 3 esse personagem, ele é novo eu não lembro eu não lembro qual saga do anime que ele é, mas ele é novo já o meu é da saga dele nós todos podemos dueltain mas só eu posso dueltain como esse e eu quero aprender John, eu vou entrar também eu vou dueltain como meu pai para virar o seu frão de lado Duel here I go here I go meu turn pode ser a sua vez eu perdi uma torta é só para lembrar esse jogo ele é online é outra pessoa jogando tudo comigo nesse exato momento só isso? eu endo meu turn é sério eu pego um carro eu pego um carro eu pego um carro eu sete um carro eu vou recusar um campo aberto ai eu faço um troço eu pego um forte é a K Valha eu pego um Dr. Fleta 나를 teantar eu venho eu pego meu card eu pego eu pego eu pego eu pego Que soffado! I end my turn! My turn! I draw! I draw! I set the pendulum scale! No, they're not a puzzle. One more hand! I set the pendulum scale! One more hand! One more hand! Swing far, pendulum! Carving arc of victory! My monsters are ready to swing into action! Pendulum sum turn up the heat! Odd-Eyes Pendulum Dragon! Odd-Eyes Pendulum Dragon! I don't like you! You're not mine! I don't like you! I don't like you! I'm going to play a little punk! Two, six, six! I'm going to play a little punk! Battle! Attack! Odd-Eyes Pendulum Dragon! Spiral flame strike! Ow! Ow! I'm still going to win, punk! I'm ending my turn! This dude's looking dicey! It's my turn! Bela Léo! A menos que essa carta aqui me faça algo inusitável, novo, supremamente magnânimo... Eh! I draw! Minha face. Minha monsteração de efeito activa! Aqui eu vou! Eu venho a monsteração em posição de ating! Tchau. 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 Eu trago! Aí eu pô. Eu disse um monstro! Vamos batalhar! Glutas, escorcha tudo o que você vê! Spiral, face, striped! Apenas como eu planejava! Veja o meu alívio de suspiro! Minha caixa ativa! Precisa! Eu subo um monstro especial! Eu subo um monstro especial! Ataca! Ataca não! Ataca não! Ataca não! Spiral, flame, strike! Não! Não! Espiral, flame, strike! Ha, ha! Succa! Minha caixa ativa! Minha caixa ativa! Minha caixa ativa! Minha caixa ativa! E você! Minha caixa! Minha caixa ativa! Minha caixa de Ainda não é hora que eu vou vencer ele! Aqui eu vou! Eu chamo o monstro em posição de ataque! Minha turno está terminada! Estamos chegando para a melhor parte da duela! É minha turno! Eu peguei! Meu Pendulum Summona um monstro! Tchum! E lá vem! Turn up the heat! Turn up the heat! Você de novo, miséria! Vai trazer outro bicho feio! Pode quebrar a mão! Estou contando em você! Eu chamo um monstro! Vamos batalhar! Está 공al! Attaque! Está нажимando para o Привет! 现在 veneno! Os cabulis atendo! À, eu sec formulated agora! Eu ac também dei damage também. Um cara a invadir! Botas... Eu vou vinar pelo Noghârole! Vai. São nadir! Vai. Do you think I'm getting as good as you? Próxima vez eu venho com outro jogo Tchau, Yu-Gi-Oh! Próxima vez eu venho com outro desses jogos aqui também Então vamos lá Vamos lá Espera 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 Silêncio 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 E até logo